Pessoal, boa tarde. Gente, vou mostrar pra vocês agora as sementes que meu amigo mandou pra mim da Espanha. Eu gravei outro vídeo, deu abrindo as caixas e agora eu vou mostrar cada uma das sementes. Fiz dois vídeos pra ficar mais curto. Então esse aqui, ó, é o foetida baraquiniana, é um tipo de maracujá. Esse aqui é o... é a pitaia amarela, ele tem uma pitaia amarela muito diferente, ele me mandou a semente. Esta daqui é a... Passiflora belfarma, belfarma, orange red. Negócio assim, não entendi muito bem, mas é um maracujá, passiflora. Eu vou estar plantando todas essas sementes lá pra sábado, hoje ainda é terça, lá pra sábado eu vou ter tempo de plantar. Aqui é o fisales roxo. Eu já tinha visto vários tipos de fisales, mas eu confesso que o roxo é a primeira vez que eu vejo. Que eu vejo, assim, que eu vi que ele tinha, ele me mandou. Aqui é outro tipo de pitaia amarela. Isso aqui é o pepino kiwano, é aquele pepino redondão. Também é a primeira vez que eu tenho desse pepino. Inclusive eu vou ter que arrumar uma terra nova pra plantar esse... Eu vou plantar num espaço menor pra reproduzir e depois eu vou aumentando, né? Aqui é o passiflora rosaspina. Rosaspina, olha a semente como é. Passiflora rosaspina. Aqui que eu mostrei, ó, o pepino kiwano. Fisales roxo. Aqui é a sandia amarela. Melancia. Melancia amarela. Aqui é o pitaia amarelo com roxo. Aqui é o fisales roxo. Aqui é o passiflora coriácea. Passiflora coriácea, é isso. Esse daqui é a melancia amarela também. Peraí, peraí. Foétida. Então, passiflora foétida. Esse daqui é o passiflora foétida nova odessa. É um híbrido, né? Eu já não sei. Aqui é o tomate azul. Não sei nem acredito. É um tomate azul que tem na Espanha. Ele me mandou. Esse aqui é passiflora popenove. Esse daqui é o foétida baraquiniana. Melancia foétida love. Foétida love arida. Deixa eu ver. Passiflora foétida galapagéses. Passiflora, não. Aqui é pitaya amarela também. Ele mandou repetida porque ele ficou com medo de não chegar. Então, ele mandou duas... Então, ele mandou repetiu algumas vezes. Passiflora foétida grenoble. Foétida stiquing. Acho que é essa a pronúncia. Só passiflora foétida, que eu não sei qual que é. Passiflora vitifolia. Ah, esse aqui deve ser muito difícil de conseguir. Ele me mandou uma semente só. Outro passiflora foétida. Outro passiflora nigeliforme foétida. Ai, gente, eu não consegui entender a letra dele. Passiflora arida. Pitaya. Passiflora foétida baraquina. Passiflora paritai. Então, tá aí, ó. Várias sementes de... E me mandou também passiflora popenove. Que é um maracujá que eu venho procurando há muito tempo, gente. Fazer de tudo pra ver se eu consigo germinar esse daqui. Porque isso aqui é meu sonho de consumo. Olha que show. Então, estão todos aí. Olha aí.